Salve, salve, cultureze! Vamos de Fli, de um festival literário de São Gonçalo, que acontece na cidade de São Gonçalo, que fica no Rio de Janeiro, no Brasil e no planeta Terra. E tô com Carolina Alves aqui do meu lado, que é escritora, poeta e professora, e trouxe seu livro pra cá e palestrou brilhantemente ali sobre uma palestra importante, um painel importante, que você vai falar pra gente, um tema que tem que ser discutido todos os dias e tem que ser naturalizado, não é isso, Carol? Sim. Manda seu salve pra galera que tá assistindo a gente, nossos culturezes. Olá, boa tarde, tudo bem? Me chamo Carolina Alves, sou natural de Campos do Itacazes, sou poeta, escritora, cantora, professora, tô aí nesse caminho, nessa trajetória, procurando a modificação da estrutura através da arte, da música, da poesia, da educação, que é isso que salva. Isso que salva. E você tá com seu livro na mão aqui chamado Denunciado, que você me falou que é uma trilogia, não é isso? A gente tá com o livro 1 aqui, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra galera. Aí, meu amigo Júnior, aqui atrás das câmeras renderizando, como é que tá aí, ó? Pegou legal? Pegar legal, hein? Ó. Então, Denunciado, conta um pouquinho pra gente dessa obra, como é que nasceu essa obra, já nasceu como uma trilogia potente, como é que é? Então, Denunciado foi um livro que nasceu na pandemia, então é uma obra pandêmica. Poderosas. Poderosa. E, na realidade, ele é o primeiro livro de uma série de livros chamados Denúncias. Denunciado é o primeiro e depois é o Denúncias de Amor e Denúncias de Dor. Denunciado é um livro onde eu me apresento, é a minha primeira produção e é a minha primeira publicação. Então, é o livro onde eu me apresento pra sociedade, quem eu sou, de onde eu vim e pra que eu vim também. Perfeito. E aí, um pouquinho do que a pessoa vai encontrar aí dentro. Você tem poemas aí? Você tem narrativas em prosa? Como é que é? É terror, é suspense? Como é que funciona? Denunciado é um livro de poesias, é um livro muito forte, ele não é um livro leve de se ler, é um livro muito forte porque Denunciado fala muito de dor, né? Fala muito de denúncia, de combate, de luta e, sendo um corpo preto, sendo um corpo LGBTQIA+, na sociedade brasileira, é impossível que a gente fale sobre vivências e não fale de dor. Não que uma coisa esteja intimamente ligada à outra, mas, infelizmente, é uma realidade que atravessa as nossas vidas todos os dias, desde que a gente nasce e se compreende quanto corpo LGBT. E aí, o painel que você fez parte aqui, que você fez a sua apresentação, ele foi apresentado pelo Jordão Pablo de Pão, né? Inclusive, o card do Jordão vai aparecer em algum lugar aí, porque a gente entrevistou ele há pouco também. Fala um pouquinho da sua participação, como é que foi essa experiência? Você já tem experiência já em palestrar? Como é que foi o público aqui do São Gonçalo recebendo você? Conta pra galera. Foi maravilhoso, assim, os ouvintes super atentos, super receptivos, interagindo, né? Por ter uma vivência de sala de aula, a gente acaba falando sempre pra muitas pessoas, né? Por ter uma vivência de palco também, ter vindo da música, que a minha raiz foi a música. Lógico que a escrita e a poesia sempre atravessaram a minha vida desde que eu sou criança. Mas eu vim da música, eu sou o extrato da música, eu sou o produto da música e do universo musical. Então, assim, nunca é fácil falar, nunca é fácil começar, nunca é fácil estar nesse local. Mas é um local que eu tenho familiaridade e é um local muito bom de estar, né? Na minha opinião. Foi excelente, excelente. Eu gostei demais do espaço, eu gostei demais de poder contribuir de alguma forma. Eu sou de Campos Goitacaz, me mudei pra Niterói esse ano, em 2022, em março de 2022, pra ser mais precisa. E aqui eu encontrei um berço que eu não imaginei que fosse encontrar de forma tão rápida. E eu me sinto muito feliz de estar fazendo parte do Filiusgo esse ano. E deixa eu te fazer uma pergunta, como é que a gente faz pra conseguir denunciado, pra gente conseguir comprar o livro? Ele tá disponível em algum e-commerce ou te chama lá no direct do Instagram? Como é que faz? Pode me chamar no direct do Instagram. Ele tá também no Google Play, você consegue colocar lá meu nome. E o título do livro, você consegue adquirir o e-book. O livro físico hoje, infelizmente, ele tá com as vendas suspensas. Mas, conversando comigo pelo direct do Instagram, a gente consegue ver se a gente dá uma desenrolada. Porque depende de outro tipo de produção e tudo mais. Então, pra quem quiser adquirir o livro físico denunciado. Olha, então não perde a oportunidade. Procura a autora, que vai sair mais barato do que, né? Você comprar, de repente, em alguma loja virtual aí, de repente vai sair mais barato. Esse poderoso livro de páginas pretas aqui, que vai te levar a sentir. E pra gente encerrar, eu queria, de repente, não sei, eu tô improvisando aqui, chamar a sua esposa pra encerrar com a gente aqui. Será que ela topa? Então, pra dar um tchauzão pra gente fechar o... Olha aí, vem ela, vem ela, hein? Ó, vamos encerrar, então, em grande estilo. Renderizando, a gente tá bem no quadro aí. Isso aqui foi improvisado, como é que tá aí? Ah lá, aí que o Júnior gosta desse improviso que eu faço. Qual que é o seu nome? Regina. Regina. E aí, Regina, tá orgulhosa? Demais, babo, beça. Maravilhosa. Olha, então, juntos aqui, vamos encerrar esse programa. Vamos dar um tchauzão ali pros culturizes que estão assistindo a gente. Até a próxima, culturizes. Valeu! Tchau, tchau! Obrigada! Tchau, tchau!